Olá, meus divas e meus divos! Tudo bom com vocês? Eu vim trazer os top 5 cremes de pentear super baratinhos! Isso mesmo, baratinhos! Antes de eu começar a falar aqui dos cremes, eu quero mostrar pra vocês o meu brinco lindo, gente! Olha isso! Olha isso! Esse brinco aqui, ó, quero dizer que foi o meu preto lindo que fez pra mim E o batom que eu estou usando hoje é o da Dylos Uvampi, que é esse roxinho aqui Tem algumas pessoas que ele fica azul, só que em outras ele fica roxo Em mim ele ficou roxo, pelo menos é assim que eu estou visualizando aqui na tela do vídeo que tá roxo, né? Mas, deixando de blá blá blá, vamos direto ao assunto Eu vou apresentar pra vocês 5 cremes de pentear super baratinho, só que vai ser na ordem de um rank, tá? Do quinto lugar até o primeiríssimo lugar, deu pra entender, né? Então, o creme em quinto lugar é um creme que, se você usar em excesso, vai te dar aquele aspecto de falsa caspa Que é aquele pozinho que fica no nosso cabelo quando você aplica o creme Então, esse creme você tem que ter um certo tipo de cuidado Você pode usar ele pra caramba, mas não aplique grande quantidade no fio, tá bom? Que é o casulão Esse creme aqui, ele é de 950 gramas, rende muito, muito, muito E ele custa aí no mercado no valor de 10 reais a 14 reais Em quarto lugar, é um creme que tem algumas pessoas que já tiveram algum certo tipo de preconceito com ele Isso mesmo, preconceito Confesso que eu também já tive esse certo tipo de preconceito Antigamente, ele era vendido como aquele creme rosa, verde e amarelo Que muitos de vocês conhecem, que é o Canexão Hoje em dia, a marca elaborou outros tipos de creme também da Canexão E eu tenho usado bastante esse aqui como creme finalizador, como creme de pentear Ele é um creme que na sua composição é super básica e eficiente também Ele dá aquela sensação de fios derretido e me dá uma definição e um volume maravilhoso Você encontra ele aí no valor de 4 reais a 6 reais Lembrando que todos os cremes de pentear que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês É liberado para a técnica do No e Loucú E quem vai subir o pós de terceiro lugar é um creme multifuncional O que é um creme multifuncional? Creme multifuncional é aquele creme que funciona como Pre-pull, creme de pentear, creme de massagem e creme para coaxe Isso mesmo, coaxe Coaxe é lavar o cabelo com um condicionador, tá? E o creme que eu estou falando é o Ionasterol Rosa Ele também tem uma versão de creme de 1 litro Isso mesmo, 1 litro Eu paguei nesse creme aqui 4 reais, mas você encontra aí de 4 reais a 6 reais também Sendo que esse creme aqui, meus divas, ele contém queratina na sua composição E nós sabemos que queratina em excesso no fio não é muito legal Então é bom você intercalar com um outro creme de pentear E o creme que eu gosto de intercalar com esse creme multifuncional Vai subir ao pós em segundo lugar Que também é o creme multifuncional da Salon Line Ele tem as suas mesmas funções que o creme da Ionasterol Sendo que ele não contém queratina Ele contém vitamina A, vitamina E e depontenol Que ajuda a fortificar o seu fio Esse aqui já é de 300ml Ele já é um pouquinho mais caro do que o Amasterol Ele custa de 10 reais a 12 reais E ele também tem um efeito maravilhoso no cabelo E é com ele que eu estou no meu cabelo hoje, gente É com esse creme multifuncional que eu estou usando hoje Olha como é que eu estou arrasando E em primeiríssimo lugar O vencedor, o maravilhoso Que me garante aí de 4 a 5 dias de day after Brincando, deixo meu cabelo esplêndido É o crespíssimo da Salon Line da linha Tozicacho Pra mim, esse creme aqui é o grande vencedor Ele é maravilhoso Ele custa em torno de 10 reais a 12 reais também Pena que a sua quantidade é pouca Que é de 300ml, né? Que pena! Mas é um creme aí que eu tenho usado bastante, tá? Medíveis, é esse aqui Todos os cremes que eu citei aqui hoje pra vocês Eu uso, tá? Mas sempre tem aquele que a gente usa em excesso Que usa mais vezes Que é o que nos salva na hora das festas, das baladas Pra garantir o cabelo aí Show de bola Então é isso, minhas divas Espero que vocês tenham gostado Todos os cremes que eu falei aqui hoje Vai estar em resenha escrita lá no blog Então não deixe de conferir, tá bom? Então eu vou ficando por aqui Mil beijos E não esquece do meu likezinho, tá bom? Então, beijinhos E tchau!